Estação, Estação, Entrevista, Entrevista. Assistindo e nos ouvindo aí pela Rádio Menina e pela TV Mocinha. Agora, Alana, o PDT fazia tempo que não se congregava, se não fazia uma reunião, não apenas a reunião festiva, porque eu digo assim, o jantar sempre é alguma coisa mais pra congregada de forma festiva, mas até um encontro municipal da Juventude Socialista. Estamos reerguendo o PDT? É verdade, Elisa. A nossa estratégia, o nosso planejamento para esse ano de 2015 é poder retomar algumas atividades todo mês, alguma coisa para mobilizar o nosso número de filiados, visando já a eleição municipal de 2016, para que o PDT de Balneário Camboriú volte a ser protagonista na política da cidade, como já foi durante muito tempo, inclusive tendo marcas na história política de Balneário, de políticas públicas e administrativas da cidade. Então, a atual executiva municipal, presidida pelo doutor Marcos Van Zeymer, junto com o pessoal da Juventude Socialista, está de fortalecimento do partido, da nominata, inclusive, para o ano que vem. E, digamos, o ponto inicial vai ser esse evento no sábado. Perfeito. Aliás, o próximo ano, é bom que os presidentes de partidos no município não comecem a deixar para a última hora, a querer mobilizar os seus grupos e os seus partidos, porque o Congresso, aliás, a Câmara, o Senado já aprovou, né, que não vamos ter coligação nas proporcionais, ou seja, cada um por si e o eleitor por todos. No ano que vem está sujeito de acontecer isso, quer dizer, se não tiver uma composição forte, uma chapa forte do partido, está sujeito... E eu falo isso, quando eu falo isso como exemplo, usando o PDT, porque, quer queiram, quer não, o PDT sempre, apesar de não ter hoje nenhum representante na Câmara Municipal, mas tem, pelo menos legalmente, oficialmente, lá no Tribunal Regional Eleitoral, um expressivo número de votos, de votos não, de filiados em Balneário Camboriú, não é? Exatamente, Elisa. O PDT, que teve no seu passado em Balneário Camboriú a história de ter eleito quatro prefeitos, e isso não é pouca coisa, no passado recente, né, tem ainda no seu número de filiados quase 2 mil filiados, e que a atual executiva está nesse processo de tentar reoxigenar com novas filiações, inclusive no sábado nós vamos ter um número significativo de novas filiações, inclusive com pré-candidatos se filiando já para a eleição do ano que vem, e retomar aqueles filiados antigos que tenham passado na história política de Balneário para que voltam a acreditar na proposta do nosso partido. Eu acho que a cidade está carente de uma proposta que o PDT pode vir a trazer, e como você colocou bem, o Senado aprovou recente o fim das coligações na proporcional, que é um dos pontos importantes da reforma política. Nós estamos atentos a trabalhar com essa hipótese, mas também com a hipótese de coligação na proporcional com outros partidos, caso isso não venha a valer para o ano que vem, ou não passe na Câmara dos Deputados. Mas o que importa para nós é construir, agregar lideranças comunitárias na cidade, que queiram renovar a política de Balneário Camboriú, junto com aqueles que já contribuíram com a história do nosso partido. A juventude socialista também está tendo um grupo novo, forte, pegando esse vigor daqueles que acreditam ainda na política. E então o PDT de Balneário Camboriú tem tudo aí para ser um destaque no ano que vem, nas eleições de 2016, e surpreender muita gente. Então vamos falar dessa programação do sábado, o encontro municipal da juventude socialista, começa a partir de que horas? O evento está agendado a partir das 19 horas, vai ser na rua 916, no restaurante Marcolan, que fica ao lado da subsede da OAB no nosso município. Nós convidamos uma série de lideranças estaduais do partido, já confirmaram a presença, por exemplo, a nossa prefeita de Bombinhas, que faz uma excelente gestão no município de Bombinhas. Também vai estar presente o presidente nacional da juventude socialista do PDT, Luiz Marcelo Camargo, que é sua origem aqui de Balneário Camboriú. E no evento vai ser, além de renovada, de eleita, a nova direção municipal da juventude, vai ser um espaço de confraternização, de diversas lideranças políticas, convidamos também colegas de outras agremiações para que venham nos prestigiar, além das principais lideranças aqui da nossa região. Aí já segue com o jantar trabalhista. Exato, vai ter um jantar e estão todos convidados, todos aqueles que simpatizam com a história, a causa do PDT, de Leonel Brizola, ou que queiram conhecer um partido político para vir, tentar intervir na realidade de Balneário Camboriú, e estão todos convidados. Aliás, hoje um expoente nacional... Obrigado. Obrigado. Obrigado.